Chegou à Iriceira, o jovem de 23 anos que decidiu passar o verão a correr mais de mil quilómetros para ajudar o IPO. A RTP acompanhou uma parte dessa corrida solidária, começou em caminho e a determinar em Vila Real de Santo António, no início de setembro. Chegou a Matosinhos de manhã cedo, saiu de Vila do Conde mais tarde do que previsto, porque as 11 horas de corrida do dia anterior foram mais cansativas do que tinha imaginado. Foi um bocadinho um choque, muito calor, desidratei um bocado, apesar de ter ingerido muitos líquidos, o que dificultou bastante a segunda parte da prova que fiz quase toda a andar. Mas vamos tentar hoje já voltar um bocadinho ao ritmo. Começou a encaminha e quero chegar até Vila Real de Santo António. São mais de mil quilómetros que tem divididos por 13 dias, o equivalente a mais ou menos duas maratonas por dia. Atleta de profissão, algumas lesões fizeram com que deixasse os remos para trás e embarcasse nesta jornada solidária. Veio de uma inspiração de um senhor australiano que fez 800 quilómetros em oito dias a correr para uma instituição na Tailândia. Inspirei-me um bocadinho nesse vídeo e em fazer algo assim cá em Portugal com uma instituição que me fez esse sentido. Eu já tive alguns familiares próximos que foram lá tratados e sempre não tive contacto próximo com o IPO nesses momentos, mas sempre ouvi bem dizer, foram super bem tratados. O percurso incluiu uma paragem no IPO onde foi recebido com aplausos pela equipa. É um reforçar de forças, um reforçar de lembrar-me bastante o porquê que é que estou a fazer isto e renovar energias para o que falta, que ainda é bastante. É com um grande orgulho que nós recebemos um gesto de tão grande generosidade e solidariedade e de reconhecimento do trabalho que aqui é feito em prol de quem precisa, em prol dos doentes. As doações podem ser feitas através do site Running Our Coast, onde é também possível acompanhar o percurso do atleta. Os fundos revertem para que haja mais investigação e cada vez melhores condições de tratamento no IPO.